A gente se preparou muito bem para a primeira partida, a gente buscou a vitória, nos que daria uma vantagem boa na segunda partida, jogar pelo empate no tempo normal, mas infelizmente não saiu. São duas equipes que jogam praticamente iguais, na mesma intensidade e agora no jogo de volta é buscar de novo a mesma intensidade, sair na frente e jogar pressão para o lado deles e sair com a classificação de lá, que é o mais importante. Queria convidar você, torcedor, para dia 4 conferir na Sport TV, no Canal Campeão, o grande jogo entre a Soeva e Copa Gril. Obrigado.